É o Rocha por aqui, Chacra do Rocha Eu quero mostrar para vocês Essa é a diferença, a cana Toda limpa Esse é o manejo Que o meu pessoal faz aqui na chacra E é de suma importância Por quê? Olha aqui Isso aí é um fungo Deixado pelo pulgão O pulgão tem uma sociedade Com as formigas As formigas tem sua importância Mas Acaba Que o pulgão também Atrai fungos Então há uma necessidade de fazer a limpeza das canas Principalmente se a cana for para fazer a garapa Ou chamado caldo de cana Popular Então para você ter uma cana saudável Você precisa eliminar isso Aqui E o que que acontece Vem uma praga E cria essa ferrugem E a palha seca Aí Tirou Você já vai controlando Controlou A cana já começa a desenvolver melhor Por quê? Não prejudica a fotossíntese da cana Então vamos ver um antes aqui É o antes Ok? Olha aí Esse é o antes Agora vamos para um durante Esse é o durante Sendo feita aí A limpeza minuciosa E aí evita Também Barbeiro Fica uma cana limpa Mais desenvolvida E o caldo é melhor Falou gente Espero que vocês tenham gostado